Essa hoje aqui, uma das festas mais tradicionais da capital paranaense. É a festa de Santa Rita que existe há 34 anos, desculpa, é a Feira de Santa Rita. Já começou, viu, no pavilhão de exposições do Parque Barigui. Hoje, amanhã e domingo, vai até às 10 horas da noite. São mais de 140 expositores com artesanato, praça de alimentação. Só te digo que vale dar uma passadinha por lá, hein? E confira agora as shows da nossa Agenda Cultural. O rei Roberto Carlos esgotou os ingressos pro show de hoje, em Curitiba, na Ópera de Arame. Mas pra amanhã, ainda restam entradas que custam a partir de 500 reais. Na capital tem também a rainha do samba. Alcione se apresenta de hoje até domingo no Teatro da Caixa. Pra quem curte uma boa mistura de ritmos, a pedida é a apresentação de Seu Jorge. É amanhã no Teatro Guaíra, com ingressos a partir de 120 reais. E amanhã, no Centro de Eventos em Ponta Grossa, Simone e Simária dão o pontapé inicial na Mission Fest. O ingresso pro show custa 15 reais. Vale a pena. No domingo, juntos, no mesmo palco, três ídolos do sertanejo raiz. Almir Sater, Sérgio Reis e Renato Teixeira. As entradas saem a partir de 120 reais. E na escura e fundo, eu prendo a minha vida. Música 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 Música